Aliança 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 Cássio, não esquece de perguntar pra ele de quem que é a frase que tá dentro da aliança 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 Eu sei que é sacrifício O sacerdócio Fala alto, Cássio Quero agradecer a presença De vocês Somos poucos aqui Minha família, tia Amanda Minha família da Sierra E também a Dona Galva Estamos aqui hoje Neste dia Para pedir a bênção de vocês Dona Galva Representando a família da Sierra e os dois pais O padre aqui representando a igreja Vivemos aqui Pedir a bênção Para ter um passo a mais Mais próximo do casamento Que é o meu bar Peça oficialmente Para a mãe da Dona Galva Ai Ai Eu sei que você pediu A ela na casa da Dona Galva Mas eu acho que não é minha Mas eu acho que não é minha Mas eu não pedi com a senhora Por jeito é o meu Então eu peço aqui A senhora da Dona Galva Agradeço a esse presente que me deu Sua filha Peço a sua bênção Para que eu possa casar com ela Se falar que não Eu mato essa velha E aqui que sabe o que diz Diz pra ele Sua peça Sua peça Casar eu acho que não adesão Deixa logo Rapaz Porque a gente nunca sabe Da vida da gente Então se um dia Eu falo Que teve escuro Eu queria agradecer também A família do Cacete Me apoiar Principalmente Minha saúde Eu amo A educação que você A educação que você tem É muito fácil E que eu vou cuidar dele também Você deixou que ela vai comer Você já faz parte da nossa família E agora fortalecendo mais aí Você quer? Amém Pra gente não tira É com muita alegria Aqui do João Dar um passo a mais Junto com você Fielha E sua família E pedir pra Nossa Senhora Continuar Tirando as pedras Dos nossos caminhos Pra que possamos chegar Ao céu um dia Todos juntos Gente, eu tô aqui com eles, tá? Vamos a começar A nossa senhora Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Pai Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Para louvar e agradecer Para louvar e agradecer Bem dizer e adorar Estamos aqui, Senhor A graça e a paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos amou E se entregou por nós Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Sabemos que todos nós A todo momento Temos necessidades Da graça de Deus E os fiéis cristãos Não ignoram Também a graça de Deus Que a graça de Deus É ainda mais necessária Quando eles se preparam Para construir Uma nova família Vamos, portanto, implorar A bênção divina Sobre esses nossos irmãos O Cássio e a Graciela Para que cresçam Na estima Um do outro Se amem Com sinceridade E se tornem Castamente maduros Para a celebração Do seu matrimônio Através de respeitoso Intercâmbio de vida E da oração com Deus Nós vamos ouvir Agora um trecho Da Sagrada Escritura 1 Coríntios 13 Versículos de 4 a 13 Irmãos e irmãs Vamos ouvir o Palavra de São Paulo A caridade é paciente E benigna Não é invejosa Não é vaidosa Não se ensoverdece Não faz nada de inconveniente Não é interesseiro Não se encolheriza Não guarda rancor Não se alegra com a iniquidade Mas se religiza com a verdade Suporta tudo Crê tudo Espera tudo Desculpa tudo A caridade não acabará nunca As profecias desaparecerão As línguas cessarão A ciência desaparecerá Com efeito O nosso conhecimento é limitado E a nossa profecia é imperfeita Mas quando vier o que é perfeito Desaparecerá o que é imperfeito Quando eu era criança Falava como criança Pensava como criança Associonava como criança Quando me tornei adulto Rejeitei o que era a própria criança Agora nós vemos no espelho Confusamente Mas então veremos Face a face Agora conheço apenas Por um modo imperfeito Mas então conhecerei como sou conhecido Atualmente permanecem estas três coisas Fé Esperança Caridade Mas a mais delas é a caridade Palavras de Deus Graças a Deus Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Orgai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte A caridade É paciente É benigna Esta palavra Caridade É a mesma coisa Que amor Nós ouvimos No final da leitura de São Paulo Os Coríntios É a maior Entre elas Fé e a esperança A caridade É a maior O amor É maior O amor Deve ser maior Infelizmente hoje O livro Prega Um certo tipo De amor Que é totalmente Diferente De uma visão Cristã O amor Que o mundo Prega É aquele amor Egoísta Se você Me serve Eu estou Com você A partir do momento Que você Não me Serve mais Não me Está satisfazendo Então Eu descarto Como se fosse um objeto Infelizmente As vezes nós falamos muito de amor O mundo fala muito de amor Ai eu te amo Mas nós esvaziamos esta palavra Do seu sentido original Aquilo que O padre dizia Na Santa Missa Agora de manhã Esforçai-vos Para entrar Pela porta estreita Esse esforço Esse esforço Todos os dias Diariamente É o amor O amor verdadeiro O amor sincero O verdadeiro amor Se sacrifica Então meus queridos Vocês que estão Se preparando Para Para a celebração Do sacramento Do mar Comune Tenha esta consciência De que Assumindo Esse compromisso Diante de Deus Vocês estão Assumindo Esse compromisso Para sofrer Para morrer Esforçai-vos Para entrar Pela porta estreita Essa é a finalidade Do casamento cristão Quem pensa Que casar É ser feliz Neste mundo Está enganado O casamento Não é felicidade O casamento É caminho Para a felicidade Todos os dias Diariamente É suportar O outro No amor Na paciência Vocês se conhecem Mais ou menos Depois que casam A realidade muda um pouco É só Vocês Olharem para a vida Dos pais Da família de vocês E outras realidades De família Como é difícil A cruz é pesada É neste compromisso Diário Que nós somos Chamados a professar A nossa fé Esse compromisso Com Deus Vai chegar momentos Se já não chegou Que você Caso vai ter que olhar Para sua futura esposa E dizer para ela assim Mas aqui no coração Eu te amo Apesar de você mesmo E vice-versa E vice-versa Porque se nós acharmos Que o casamento É felicidade Nós vamos passar O resto da nossa vida Cobrando do outro A felicidade E nenhum homem Nenhuma mulher É capaz De nos preencher Totalmente A não ser Deus Por isso Por isso que muitos Casamentos Não vão certo Por que? O homem E a mulher Acha Que o outro Tem que fazê-lo Feliz Custe o que custar Nós devemos Nos esforçar Sim Não que a gente Tenha que desprezar O outro Mas a verdadeira felicidade Estar em fazer A vontade de Deus Só Deus Pode nos preencher Totalmente Então O casamento É caminho Para a felicidade Não é a felicidade Como também O sacerdócio Não é a felicidade É caminho Para a felicidade Amizade Não é a felicidade É caminho Para a felicidade Esforçai-vos Para entrar Pela porta estreita Isso quer dizer Todos os dias Então sejam bem-vindos Ao cristianismo Ao catolicismo A esta realidade Tão sagrada Que vocês se preparem bem Como o padre Rezou aqui Para que vocês Possam Amadurecer Na fé E no amor Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Por favor Ave Maria Seja de graça O Senhor é convosco Bendita Seus Vós E três Amelias Bendita Ao fruto Do nosso Mente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Amém Amém Mãe de Deus Agora E na hora De nossa morte Irmãos e irmãs Vamos invocar com confiança A Deus Pai Que amou os seres humanos A ponto de transformá-los em filhos seus em Cristo E apontá-los ao mundo como testemunhas do seu amor E digamos com fé Senhor, fazei que nos tenhamos amor constante todos Senhor, fazei que nos tenhamos amor constante Senhor, nosso Pai Que quiseste que fossem os nossos verdadeiros filhos Irmãos e irmãs em Cristo Identificados pelo amor de si Rezemos ao Senhor Senhor, fazei que nos tenhamos amor constante Senhor, nosso Pai Impostos aos seres humanos As suaves exigências do nosso amor Para que, seguindo-as, encontrem a felicidade Rezemos ao Senhor Senhor, fazei que nos tenhamos amor constante Senhor, nosso Pai Senhor, nosso Pai Que uniu o homem e a mulher do amor reciclo Para que a família, assim constituída, transborde de alegria nossos filhos Rezemos ao Senhor Senhor, fazei que nos tenhamos amor constante Senhor, que fizeste do amor dos esposos Da plenitude do sacerdote do sacerdote do sacerdote do sacerdote do matrimônio Rezemos ao Senhor Senhor, fazei que nos tenhamos amor constante Senhor, nosso Pai Que chamaste-te para a plena união de amor Capaz de transformá-lo em membros de uma família cristã De um só coração e uma só alma Rezemos ao Senhor Senhor, fazei que nos tenhamos amor constante Eu convido os dois a se aproximarem Com as alianças Ó Deus e Pai de bondade Abençoai Estas alianças de noivado Para que sejam Um sinal de promessa séria E responsável De mútuo amor O sinal destas alianças Leve esses jovens A alegria do sacramento do matrimônio Por Cristo nosso Senhor Amém Abençoa, Senhor As famílias Amém Abençoa, Senhor A minha também Abençoa, Senhor As famílias Amém Abençoa, Senhor A minha também Amém Abençoa, Senhor Abençoa, Senhor Nós vos louvamos, Senhor Nosso Deus E suavemente Chamaste e destinaste Estes vossos filhos A se amarem Reciprocamente Dignai-vos Confirmar os seus corações Para que eles Conservando a fé E procurando agradar-vos em tudo Tenham a felicidade de chegar Ao sacramento do matrimônio Por Cristo nosso Senhor Amém A nossa proteção está no nome do Senhor Que vem do céu e a terra O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão Por intercessão Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Desça sobre este casal Sobre todos nós A benção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho E Espírito Santo Amém Fique em paz Que o Senhor nos acompanhe Graças a Deus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Parabéns Agora sim vocês estão São moridos